Olá, boa tarde! Que felicidade estar aqui com vocês. Estamos aqui com o Espiritismo Sem Mistério, né? E eu quero pedir a participação de vocês pelo WhatsApp do 996433827, pelo Facebook, facebook.com.br tvmundomaior, youtube.com.br tvmundomaior. E aí, irmã Eliana, tô tão nervosa de estar aqui com a senhora hoje! Obrigada, Gina! Tudo bem, irmã? Tudo bem, tudo bem! E hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, irmã. Muito, né? Um assunto que é o ódio, ele nos afasta de Deus? É, grande pergunta, né? Que nós conseguimos chegar aí num ponto, né? Sim. Sobre esse item. Estamos então no capítulo 12, né? Mais Vossos Inimigos. E tramitando aí, Regina, né? E queridos participantes desse programa, quem possamos atingir e encontrar depois do programa, ficamos muito gratos, no sentido, assim, bem bonito do coração, pela oportunidade de falarmos desse tema tão profundo em nossos caminhos. E um tema que é muito cotidiano e muito familiar, geralmente esses grandes ódios, esses grandes dores, esses inimigos, eles são construídos nas nossas relações cotidianas, nos laços que nós mantemos, no descuidado um pouco desses elos, muitas vezes com a confiança excessiva ou com a falta de confiança excessiva. Alguma coisa em excesso vai criando ao de redor de nós uma intranquilidade profunda no outro e isso é respondido muitas vezes com rispidez e vamos então injúria por injúria, golpe por golpe, palavra por palavra, estabelecendo duelo. Vai ser o nosso próximo encontro, né? É a palavra sobre o duelo, hoje o ódio. Então, o capítulo, a gente vem nas bem-aventuranças e dentro das maravilhosas bem-aventuranças, nós temos então, amai os vossos inimigos. Antes da gente entrar no item 11 hoje, que é o, perdão, o item 10, que é o ódio, né? Duelo será semana que vem o item 11, é a mensagem de Fenelon. A pergunta que nós trouxemos, né? O ódio, como a Regina acabou de dizer, o ódio é contrário ao amor, o ódio nos afasta de Deus. Em verdade, é a última mensagem de Fenelon. Ele fecha o seu breve comentário sobre o ódio falando justamente essa frase aqui no final do texto, não é? Que não vos esqueçais, né, meus filhos queridos, que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Mas antes disso, a gente ficou com algumas pendências, viu, Regina? Sim. No último encontro aqui, e que foi bem gostoso no sentido intenso de aprendizagem, das pessoas participando e trazendo, que foi a vingança. E a gente precisa reunir dentro do nosso coração esses dois momentos da nossa vida. O ódio começa com uma discordância inicial, que não aceita, se transforma em raiva, que vai avolumando e se transforma em ódio, que vai avolumando dentro de nós e passa, então, a participar do campo da vingança. Então, veja que a organização do evangelho, do estudo do evangelho é tão sábia, feito pelo nosso codificador, que ele coloca o ódio depois da vingança. Porque primeiro a gente precisa entender o impulso da vingança, onde ele nasce, para compreender que na base da vingança está essa nossa distância do amor. Nós podíamos traduzir, né, de forma espiritual esse item, o ódio, por a distância do amor. Então, vamos olhar para isso hoje e trazemos aqui, então, alguns comentários importantes, né, do Edson, da Eliana Rocha, a gente faz imensamente gratos, né, a nossa rede TV Mundo Maior, a rede Rádio Boa Nova, todo esse complexo de comunicação da FEAL, da Federação, né, desse grande irmão de todos nós, André Luiz. Nós ficamos muito felizes da oportunidade de trocarmos essas impressões e ficamos gratos àqueles que nos procuram. O Nilton Pedro, que ele falou do que interessante é o tema, né, e já caiu na tentação de pagar moeda com a mesma moeda, e quem não caiu nessa tentação? Quem não caiu? E quem dirá que não cairemos ainda, né? E, às vezes, até a gente é mais do que com a mesma moeda, né, a gente aumenta, né, a cada dente, dois dentes, ou a boca inteira de dentes, não é? Não é olho por olho, né, a cada olho, né, sabe, a face inteira, a gente fica superlativo. O ódio, que está na base da vingança, que foi o tema há 15 dias atrás, né, ele deixa você superlativo no seu sentimento de vítima. Como que nós examinamos a vingança? O impulso de fazer justiça. Ela é colorida com a... isso não pode acontecer assim, precisa haver justiça, eu vou atrás da justiça. E como eu não consigo realizá-la, né, quando eu não consigo realizá-la, a nível da lei, então, a justiça com as próprias mãos, ou eu espero, até oro a Deus que faça justiça, eu não compreendo, não tenho os parâmetros, né, da doutrina espírita para me ajudar naquele momento lancinante, em que eu busco me vingar do que me fizeram, como escreveu o nosso querido Newton aqui, né, que ele revidou com a mesma moeda, uma moeda, duas moedas, né, pagou com a mesma moeda, né, ele fala uma coisa linda aqui, que é o respeito. Ele diz que o respeito abre inúmeras possibilidades, né, aquele que nunca pagou com a mesma moeda, são elevados, luz para todos nós. Eu acho assim que a gente vai evoluindo, não é, Newton, Eliana, Edson, a Viviane também conta uma história longa, muito, muito dramática e dolorida, dos sentimentos, né, de traição, de infidelidade conjugal, né, o quanto ela quis se vingar, o quanto ela sentiu o impulso da vingança dentro dela, né, ela foi buscar as leituras, foi ao centro, reorganizou, ela diz, não estou 100%, mas estou caminhando até Jesus, com Jesus, estou indo, que é um testemunho lindo, Viviane, eu acho assim, é, aqui mesmo nós já estudamos isso, no primeiro momento eu penso em fazer o mal, né, no segundo momento eu faço o mal, muitas vezes o pensar, ele fica nele mesmo, já é um grau de evolução. Num próximo momento de sua vida, quando crescer, o seu contato com o amor que está em você, porque o nosso, a nossa gênese, vamos dizer, o nosso DNA divino, ele é um DNA de amor, nós temos isso nas nossas moléculas, nos nossos átomos, os nossos átomos são amor, a gênese divina é de amor, ele disse, haja luz, então a luz está em nós, havia trevas, né, a gente falou no último encontro sobre a face do abismo, né, ele disse, haja luz, a luz iluminou, essa luz é o amor, é ela que lá só não haverá, canta um certo, né, uma certa canção muito bonita sobre Jesus, né, porque ele é a luz, então o nosso caminho é contatar essa luz interior, é encontrar essa luz interior, é separar-se um pouco dos papéis que você cumpre, e encontrar a sua essência, né, o Julien Melquides, que ele fala que não consegue perdoar os assassinos do, né, a Julien, perdão, que seu marido foi assassinado, então como é difícil o perdão, né, ela não está aqui arquitetando nenhuma vingança, mas há um desejo de justiça, há um desejo de que recebo na mesma moeda, né, justiça, quer dizer, esse impulso, né, pode propiciar a ela um encontro com, muitas vezes, até com um nível de entidades mais sombrias, de vai velejar num mar mais sombrio e doloroso, né, porque você atrai esse desejo, né, de que quem matou também seja assassinado, ou quer dizer, pagar na mesma moeda, então a gente precisa ter cuidado com os nossos próprios sentimentos, né. A Glória Rodrigues, que fala que vem sendo tratada de violência doméstica, né, um caso de violência doméstica muito profunda, mas ela tenta perdoar, né, e era um amor lindo, todos comentavam, você veja o poder da inveja, muitas vezes, sobre nós, né, quem viu o que era e viu o que é hoje não acredita. Então, Glória, é muito importante a oração, a oração te eleva, a oração tira você do chão, a oração coloca você nas alturas, e a oração, ela é um princípio de resolução de problemas maravilhoso. Hoje, a neurociência, ela já estuda uma grande neurocientista, que agora não me lembro do nome, mas ela faz palestras, até no exterior, ela fala isso, a oração, ela coloca você num lugar em que o domínio do cérebro límbico, por isso que o amor nos afasta de Deus, porque é o cérebro límbico. O que é o cérebro límbico? É o cérebro da resposta, é o cérebro que atua naquela resposta rápida, imediata. Qual é um animal ferido que fere? Ele é atacado, ele ataca, sabe? E a gente, no começo, lembra? Tem instintos, depois tem sensações, depois tem sentimentos, e por último, o sentimento mais elevado, que é o amor. O ódio, ele é a distância disso tudo, você, ao orar, você diminui essa sensação que o cérebro límbico traz de buscar justiça. Fui atacado, ataco, fui traída, traio, me feriram, firo, me mataram, mataram quem eu amo, mato, o desejo que morram, né? A gente esquece das vidas pregressas, do que houve ali, a gente não aplica esses paradigmas que nos elevam. A oração faz a gente lembrar, não é? Muitas vezes, dentro desse sentimento, durante a minha vida, dentro do Espiritismo, eu abri o Evangelho e sai aquela parte. Ó, por que vós lamentais hoje o mal que acumulastes sobre vossa própria cabeça, e que hoje vem te visitar e te bater na porta? Por que lamentais? Foi o mal que fizeste. Então, a gente está, quando recebe o mal, se despedindo do mal, entenda? É tão importante entender isso, Regina. Eu tô escutando a senhora e pensando muito sobre isso, né? Na verdade, sobre o perdão, né? Que quando a gente perdoa, até aquela própria pessoa que a gente, que nos fez algum mal, ou mesmo até a pessoa que tá passando por uma traição, que passou por uma traição conjugal, quando você perdoa, a outra pessoa, irmã, ela acaba ficando surpresa. Não sei se a senhora já passou por isso, que às vezes a gente não guarda muito ódio. Até esquece. A gente esquece. Só que daí, quando você perdoa aquela pessoa que ela fez determinada coisa pra você, a pessoa fica surpresa. Ela fala, como assim? Ela tá me perdoando. E ela chega, às vezes, até a se envergonhar um pouco. Às vezes, de algum mato, do mal. O que desejou. E aquilo também, e aquilo dá uma libertação dentro da gente, né? A gente se liberta, né? A gente se sente... Ah, isso aí é a nossa luz interior. Na hora que você faz isso, você toca o seu ser superior. Não é nem superior, sou ser. Porque se a gente falar que é superior, a gente admite o inferior, né? Claro que eles são instâncias do mesmo ser. Mas a gente é um centro que vai se movendo no espaço, né? E horas estamos nas bordas de nós mesmos, distantes desse centro iluminado, e horas nós conseguimos contatar esse centro iluminado. A distância da luz nos faz obscura, né? O ódio, nós estávamos conversando lá atrás, né? Conversando, né, Regina? O ódio cega. Era uma das perguntas que a gente pensou em trazer. Sim, o ódio cega. A gente não vê causa, não vê consequência. A gente se sente a vítima das vítimas das vítimas. Mas o mecanismo mesmo, sombrio, é de colocar como vítima. Aí, então, temos lá o grande capítulo 5. Causas anteriores das aflições. Nunca se esqueça disso. Tenta fazer disso um paradigma cotidiano. Aconteceu algo minucioso. O filho que responde. O marido que muitas vezes maltrata. Porque às vezes o maltrato não é físico, é emocional. A distância, o silêncio excessivo. As flores que faltam no dia do casamento, da lembrança. O carinho, né? Tudo isso vai fazendo com que a gente se magoe. Porque a gente também deseja ser o centro. A gente deseja ser amado. A gente ama, cuida, zela, né? A mulher, estou dizendo, né? O elemento masculino, ele muitas vezes não está aberto, né? Aí isso é feminino, isso é da mulher. Lembrar das datas, fazer não sei o quê, né? E tem que tomar muito cuidado, né, irmã? Porque o ódio, ele pode ser alimentado, né? É, ele é alimentado. Ele é alimentado, né? E daí, de repente, você às vezes explode ou faz até uma coisa pior com alguém, né? E daí vem o quê? O arrependimento. Daquele ato de ódio, né? E aí, tem coisas que não dá pra voltar atrás, né, Regina? Não, não tem como. Palavras já faladas, ditas, atos tomados, que você toma sob esse cérebro límbico, né? Debaixo desse movimento reptiliano que a gente fala. É um réptil. É como se fosse um animal. Você está no instinto, né? E o instinto, ele leva você a se sentir vítima. É lá que está a vítima dormindo. Ela acorda sempre. E aí, você tem toda uma sintonia, né? Você vibra, é como ligar um rádio e sintonizar numa determinada faixa. E aquilo te prende. Ali, está seu anjo tentando te acordar. Põe um livro na frente. Põe um programa como esse, de estudo, né? Põe a TV na sua frente, mundo maior. Não é? Põe a rádio de Boa Nova. Nada. Você não quer escutar nada. Você fala, não. Eles estão, né? Agora não é hora disso. Eu quero ficar na minha raiva. E que, geralmente, é a criança, né? É a sua criança. A criança fica na raiva. Mas ela fica pouquinho na raiva. O adulto, ele passa o tempo todo, né? Às vezes, passa anos na raiva, né? Doece, etc. Então, a gente agradece ao Fábio também, a Glória. E o Fábio Nascimento, que foi quem nos deixou aqui essas perguntas bonitas sobre como superar a vingança. Que foi o que a gente falou. Sim. Eu conversei com algumas pessoas aqui na TV, antes de eu descer, para falar sobre o ódio, né? E eu perguntei o ódio, se ele nos afasta de Deus. Eu fiz uma... Uma enquete, né? Uma enquete aqui na TV Mundo Maior, né? Com algumas pessoas aqui. O que que eles disseram? Bem legal. O Ricardo, né? Do setor de marketing. O que que ele falou? Ele fala assim... Na verdade, quem tem ódio não encontrou Deus. Ele diz. É. A Thaís, minha amiga Thaís, produtora, ela falou... Já que Deus mora dentro de nós, como ter um sentimento tão contrário a Ele? É. Achei bem interessante isso, né? O Alexandre Anselmo, ele também tocou num ponto muito bacana, uma pergunta muito legal. Ele fala assim... O ódio é o amor que enlouqueceu? Olha que interessante isso, irmã. É. Verdade, lindo. É. Pertinente, né? Pertinente. Pertinente, né? Isso mostra, então, backstage e trabalhadores que estudam doutrina, né, Regina? Com certeza, né? Você é perfeito. São todos lá. Todo mundo antenado. Antenado. Respostas bem bonitas, é verdade. A gente encontra Deus, sim. E a gente perde Deus. Eu sempre tenho esse ponto de vista, porque permanecer em Deus é um desafio. Permanecer na luz é outro desafio. E nós precisamos entender que, né, Paulo escreve, né, aos romanos, a tribulação me leva à perseverança, a perseverança me leva à esperança. Então, muitas vezes, a tribulação, ela é prova, ela vem como uma prova que te tira da perseverança, né? Ou que te sucumbe por minutos. Às vezes, você tem ódios por minutos, ódios por segundos, você tem desejos de vinganças que passam. O importante é você entender que a tribulação vem te provar. A tribulação vem te ensinar. A tribulação, ela é um projeto pedagógico do seu anjo guardião, da sua própria consciência, para sempre dar um passo, um salto maior na direção de Deus. De não perder Deus, nem por um minuto no dia, nem por um segundo que seja. Não deixar de amar nunca. E entristecer-se quando deixar de amar. Má, Tereza, tem um texto maravilhoso no Castelo da Alma, né, lá, a Tereza Dávila, que ela fala com as iniciadas, né, do mosteiro, sobre essa questão. Juan de la Cruz também, na Grande Noite da Alma. O poema, Grande Noite da Alma, é quando, apesar daqueles que escolheram Deus para suas vidas, eles passam por momentos em que a noite vem intensa, e os toma, e eles se afastam, e eles não veem Deus. Tereza Dávila fala isto. E a nossa Tereza de Colcutá aqui, ela, por exemplo, muitas vezes acordava duas da manhã, três da manhã, para conseguir ouvir Deus, a voz de Deus, lá pelas seis, sete da manhã. Deitada, tem fotos até dela, pinturas dela deitadas dentro da igreja, né, do cenáculo, e com as mãos na cabeça, e tentando, e ela fala, não, eu posso falar com Deus das minhas angústias, mas ouvi-lo é o desafio maior. E às vezes a gente não consegue ouvir. Não havia ainda comunicação espírita na época, né, nós não tínhamos essa irradiação que pode entrar nos seus ouvidos, que pode atraí-lo para uma outra frequência. Por isso a importância, sabe, do seu associar-se a esse projeto de fazer, entendeu, a sua comunicação. Você precisa comunicar esse evangelho maravilhoso de Jesus ao marido, ao filho. Não deixe seu evangelho no lar. O combate ao ódio, que é um dos mais fortes sentimentos humanos com relação ao seu individualismo, ao seu egoísmo, ele é diário, ele é cotidiano. Porque a gente tem um chamamento para o desamor de uma forma contínua, sequente, nos laços mesmos familiares, imediatos, de trabalho, patriótico, de partido. Nós estamos numa imensa faixa de ódio atualmente entre os partidos, as inadequações que nós vamos vivendo, como sentir amor e irradiar amor. Então, é uma, como se diz, é uma alerta que nós precisamos ter cotidiano. Não é fácil permanecer em Deus. Não é que nós não o encontramos. Nós já sabemos que ele existe, que ele está em nós, que ele é a luz, que sob a face do meu abismo ele dita toda hora, haja luz, haja luz, haja luz. Mas, muitas vezes, eu assopro essa vela, eu apago essa vela, que poderia estar me iluminando. É a última frase de Fenelon, não é? Não esqueçais, meus filhos queridos, que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Está vendo? Amá-los é a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações, hóstia de odor agradável, cujo perfume sobe até Deus. Se bem que a lei do amor mande que se ame indistintamente a todos seus irmãos, não protege o coração contra os maus procedimentos. É, ao contrário, a prova mais penosa. Bem o sei. Porque durante minha última existência, e ele, Fenelon, um grande pensador, um grande teólogo, né? E viu em Bordeaux, né? Quer dizer, perdão, viu antes, em Bordeaux em 1861, ele traz essa mensagem sobre a própria vida dele, né? Ele está dizendo, minha última existência terrena provei essa tortura. Tortura. Pense, olha aqui, que texto profundo. Muito profundo. A honestidade, não é, dos nossos sentimentos. Então, fique em paz, todos vocês que nos testemunharam suas dores, porque a gente vai estar nesse claro e escuro. É importante termos essa antena para não entrarmos no fake, né? Eu sou espiritual, eu tenho Deus, eu amo Deus. E esquecer que muitas vezes, nessa mentira vestida com as roupas da verdade, eu me perco muitas vezes, e aí sim, perco Deus mesmo no meu coração, né? Então, provei essa tortura, mas Deus lá está e pune, nesta vida e na outra, aqueles que violam a lei de amor. Então, o que que Fenelon está trazendo para nós, Regina? Queridos irmãos que estão nos acompanhando. Que tem justiça, há uma justiça. Eu gosto muito, sempre cito nas falas que me é possível, o poema de Shakespeare, né? Lá atrás, no céu, no céu, um soberano que, né? Ou um juiz, né? Soberano, que nenhum poder pode corromper. Então, existe esse sentimento em torno daqueles que conseguem perdoar o inimigo, não entrar na trama da vingança, até sentir vontade de, mas coibir. Então, vem o pensamento, você é convidado à vingança, mas fala, não, não vou dar esse passo. Então, você precisa entender que tem alguém que está governando o mundo e que aquela experiência vem para aquela pessoa, seja o marido que foi assassinado, seja o filho, muitas vezes, que passa por provas que não são as suas, não é, seja, né? Eu deixo que a lei do retorno, lá, está vendo? Ela, esta lei é impiedosa. Fábio, não é que esta lei é impiedosa, esta lei é piedosa, sabia? Porque, quando você evolui em consciência, você pede clemência. A clemência de passar a sofrer o que fez sofrer. Compreende isto? Não é impiedosa, ela é piedosa. Pense bem nisso, com carinho. Ela atende um desejo humano. Sabe aquela pessoa que deve para o outro e não liga para ele pagar? A ética está no nível, né? A ética ainda não cresceu tanto. Ele não se preocupa com o outro, ele acha que não tem a ver. Mas, quando você cresce um pouco mais na ética, você corre para... A primeira coisa que você faz quando você ganha o seu primeiro salário é saudar a sua dívida com quem você deve. Você não se sente bem, é uma coisa até psicofísica, em dever. Mas, isto é uma evolução. Então, tem pessoas que vão fazer a vingança, tem outros que vão pensá-la e não fazê-la, tem outros que vão sentir esse sentimento. Mas, Fenelon nos dá esse testemunho, nesse texto maravilhoso, o ódio, um testemunho imenso. Ele passou por essa prova na última encarnação, e ele está falando que ele bem sabe o que é isso, porque ele sentiu essa... Ele chama tortura, né? Você sofrer algo que você não sabe a causa. Naquele tempo que ele viveu, não tinha o espiritismo para explicar as causas anteriores das aflições, para mostrar que existe uma lei maravilhosa de justiça e misericórdia, e que ela espera o momento de fazer você sofrer o que fez sofrer. Nossa, é tão bonito isso, né, irmã? E é tão importante essa sintonia, né, com o plano espiritual. Com o plano espiritual. Esse momento que você está sentindo, esse ódio, esse sentimento tão ruim, né? Procurar se interiorizar e pensar com força, para que essa sensação vá embora, né, irmã? Não é fácil, né? Como ele disse aqui, é torturante, né? E tem bastante gente começando aqui no Facebook. Mas antes de tudo, eu quero falar uma coisa muito importante, irmã. Quero falar do Clube Amigos da Boa Nova, né? Ah, fale, fale. Ah, seja associado. É no 0800 12 18 38, né? E é tão importante o clube, né? 12, 0, 12? É 0800 12 18 38. É um beijão para todas as meninas do clube, que atendem com todo carinho as pessoas, né? Que entram em contato. E pelo Face, a Ana Shirley Daniel, a Rita Chiapeta, boa tarde, namastê. O Daniel Rosa, boa tarde, bem-vinda ao Espiritismo Sem Mistério. Olha que bacana. Gratidão. Gratidão a todos. Tem uma perguntinha aqui que eu achei também bem interessante. A Suzy Amadi. Boa tarde, irmã. Boa tarde, na Alemanha, eu acho. Olha que legal. E boa tarde também, Ana Ariel. Ana, um beijão. Um beijão, Aninha. Aninha, Aninha. Será que ela está? Hoje não, já está no compromisso hoje à tarde. É, ela fala assim, a Suzy. Às vezes, os pensamentos são muito sutis. E esses pensamentos vêm automaticamente com situações corriqueiras. E se não estou vigiando e orando, posso cair na tentação de vingar-me desejando o mal, né? Para outra pessoa. Olha, e é muito sutil, né? É muito sutil. É. A gente, de repente, Suzy, a gente se encontra num estado emocional, você vai sentindo e não dá nome àquele sentimento. É um mal-estar. E aí, você vai se enfraquecendo. E o pensamento começa, então, a se formular. E o desejo de que o outro sofra começa a permear o seu coração. Não é claro. Não é uma coisa clara. Não é? É uma coisa que vai, sabe, devagar, tomando o seu coração. É uma tortura. Então, a tortura, ela começa a vagarosa. E ela vai aprofundando. É torturante. Né? E quando você viu, você já pensou, você já desejou. Até se alegrou. E se acontece algo com essa pessoa que te feriu, você se alegra. Você se alegra. Lá no fundo do seu coração, não é? É muito difícil isso. Ela merecia. É uma pessoa má, é uma pessoa ruim. Ela mereceu isso. Com certeza. E, às vezes, a pessoa, ela não é uma pessoa má, né? Ela foi, ela teve uma influência também muito espiritual disso, né? Teve. Ela não orou, não fez a... É o que o Cris fala, não sabe o que faz. Não sabe ainda o que faz, né? Ela está ainda no cérebro. Ela está no instinto. Ela está no seu processo evolutivo. Ela se deixou envolver por uma vingança. Sim. Se a gente examinar bem, talvez a gente tenha dado o primeiro passo naquela direção e ela oportunizou a ela a ação, se a gente observar. Com certeza. Sempre há isso, né? Pelo WhatsApp também, a Elaine da Vila Carrão, ela fala uma ótima semana. Este programa me traz muita paz. Olha que bacana, Irmã. Ai, que gostoso ouvir isso, hein? Quantas palavras de carinho, né? Quantas pessoas, às vezes, estão passando por uma situação de raiva, de ódio, de ira, né? Nesse momento. E pensando algumas coisas na sua casa. Então, faça aí uma prece. Ouça a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, né? É, que tem preces, né? Sim. Tem todo um caminho, tem o atendimento, como chama vocês? O pronto atendimento, logo na sequência, né? Na sequência, é lindo. Com certeza, muito bacana. O Marcelo Felipe, grandes ensinamentos, paz e luz. Obrigada, Marcelo. A Silvia Soares, também do Uruguai. Olha que bacana. Gratidão, gratidão. E é isso aí, muita gente comentando, né, irmã? Mas, assim, tem uma questão também que as meninas trouxeram lá de cima, né? Se Deus nos trouxe o amor, se Deus nos trouxe o amor, por que existe o ódio no caso, né? Por que existe esse sentimento? Por que, de onde surgiu? Por que que nasce esse sentimento na gente? Hum, olha, pergunta é uma questão grande, bonita, né? De alguém, né? Uma pessoa que... É, foi a Thaizinha da produção. Ai, que bonito, Thaiz. É, é. E ele existe mesmo, que aqui, o próprio Fenelon está aqui testemunhando que ele mesmo, na sua existência, passou por essa tortura. É, isto está ligado, Thaiz, né? E a todos quantos sentem isso e querem entender em si mesmos por que isso ocorre. Isso está ligado à lei de progresso. É, é, nós estamos lá nos processos de evolução e no nosso processo de evolução o nosso egoísmo ainda fala mais alto, sabe? O nosso senso de, vamos dizer, de justiça ainda está muito particularizado, ele não está no coletivo. A minha ligação com a luz própria e com Deus que nos ilumina também está tênue. Eu estava falando da neurocientista, não é? E ela, ela explica justamente isso, que a oração nos leva a uma diminuição de tensão no cérebro límbico e numa outra zona cerebral que proporciona uma espécie de descarga bioquímica, né, química, e que nos acalma, nos ergue, não é? Então, a gente precisa, quando a gente fala, a gente precisa de oração, é uma coisa séria isso. Séria, muito séria. Não é? Porque a oração, olha, a Maria Teresa ficava três, quatro horas para ouvir a voz de Deus, para sentir, para sentir retorno pelas suas dores, suas torturas pessoais, suas angústias com o que acontece com os outros, né? Esses seres sofreram pelos outros, né? Mas, às vezes, irmã, a pessoa, ela está tão, se sentindo tão perturbada que ela não consegue nem orar, né? Os pensamentos estão tão conturbados que ela não consegue ter aquele momento, né, de orar. Então, é respirar fundo nesse momento que você está sentindo isso, né? Não, a gente não consegue orar justamente por isso, porque a gente está envolvido nesse sentimento de vítima, está envolvido no desejo de que a justiça se faça, eu não mereço isso, eu não fiz nada disso, então, é tudo eu, pode ver, a gente não coletiva, a gente fala, peraí, que sentido tem esse ensinamento? É uma carta de Deus para mim, uma carta rude, forte, é uma repreensão, uma puxada de orelha, um colabrinco forte na gente, não é? A gente não pensa nada disso, a gente não tem a cultura e tampouco o hábito, não recebemos isso de nossos pais, nossos avós, não é? Algumas pessoas foram criadas, eu, por exemplo, tive a felicidade de ser criada dentro de uma cultura em que Deus estava presente o tempo todo, né? Então, olha o que Deus quer falar para você, então, tem algumas culturas que desenvolvem isso, mas é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil, não é? Por exemplo, eu desenvolvi com a Aninha, a Aninha tem isso bem forte, porque a gente decidia as coisas com o Evangelho, eu falava, peraí, aqui nós vamos brigar, aqui nós vamos ter um conflito enorme, vamos orar juntas? Olha o que a gente buscava, a oração. E aí vamos procurar na Palavra de Deus alguma coisa, na literatura, em alguém que ora, vamos buscar justamente o que pode nos unir numa saída que fica confortável para ambas, eu como mãe, você como filha, você com seus desejos de voar, e eu ainda insegura quanto se suas asas podem alcançar realmente, não são aquelas asas de cera, né? Quando chega perto do sol derrete e a queda é espetacular. Então, tudo isso vai caminhando quando você aplica o Evangelho em seu dia a dia, por isso o estudo do Evangelho, é muito importante esse estudo do Evangelho, no lar, a cada dia você vai avançando, você vai aprendendo, você vai crescendo, então vamos lembrar, vingança, nós estamos aqui aprendendo a amar o inimigo. O inimigo, ele nos maltrata, e ele nos transforma também, nós que estávamos ali pacificados, em um inimigo de nós mesmos, porque daí nos afastamos de Deus ao desejar a vingança. Na base da vingança está o ódio, tá? Que vai nos levar a arquitetar e desejar que se cumpra a justiça, a meu critério, né? E é muito importante a gente ficar atento aos recados de Deus, né? Perfeito, é. Aos recados, às vezes uma palavra de uma pessoa que você acabou de conhecer. Às vezes na rua, né? Uma página de um livro que você acabou de abrir, né? Então, assim, esses recados sutis, né? Que vêm através das pessoas. Hoje no celular vem, né? Vêm umas coisas lindas que você abre sem querer. Vem, é. Com certeza. Vem aquela coisa. Às vezes não vem aquela oração pra você fazer. Abre o evangelho, ou abre algum livrinho, né? Aquele minuto de sabedoria. Nossa, tem muitos pão nossos. Eu sempre quando estou angustiada, eu abro e falo, hoje eu preciso saber o que Deus quer falar pra mim. Coragem, né? Tem um do Emmanuel que é coragem, que é um negócio muito pequeno, desse tamanhinho. Hoje eu dei de manhãzinha pro meu neto e falo, nossa, é tudo o que eu tô pensando. Olha que legal, irmã. A Mari Ramirez, ela tá falando de Nova York e tá falando boa noite, porque lá já é de noite, né? Já é noite. É, só não paro de pensar na ofensa quando estou meditando. Olha que interessante. Por isso, tenho dormido só com meditação guiada. Seria fuga? Ela tá perguntando. Não, não, é Thaís, né? É Mari Ramirez. Mari, não, não, não pense isto. Nossa, não. É um recurso muito excelente. A neurociência mostra isso. De dar ao seu cérebro límbico aquele impulso distintual de desejar a vingança, de entrar nos chamamentos mais angustiosos do duelo, que vai ser o próximo item que a gente vai falar no próximo encontro. É o contrário, é o seu anjo tutelar, trazendo aquele bom amigo espiritual que está ao seu lado, ou anjo tutelar, ou que nome que você queira dar, que sugere a você. A meditação é maravilhosa, é um recurso antiquíssimo. A igreja vem depois e a adota como prece, mas, em verdade, a prece, essa neurocientista ainda fala isso, a prece repetida, só repetida, ela tem um efeito, claro, melhor ela do que nada, mas a verdadeira prece é quando você fala com Deus, você conversa com Ele, quando conversa com um grande amigo, porque esse amigo, esse terapeuta, esse médico, esse tudo, esse tudo do tudo, que é a inteligência das inteligências e a causa das causas, como escreveu o grande Espírito de Eurípides Barçanufo, ele está ali colocado como o ser que vai resolver o seu problema, ele vai resolver o seu problema. Acredite nisto, a força superior universal, ele está resolvendo o seu problema. André Luiz, inclusive, coloca o problema como solução. Numa grande equação, ele diz, não é um problema, o problema é solução. O problema que você está vendo, na verdade, é uma solução para causas anteriores, ou causas atuais, que você está cego e não está vendo que você está plantando e colhendo, é colheita, olha bem, a carta de Deus que você está falando, Regina, é um sinal dizendo, o que eu estou fazendo com a minha vida, com os meus dias, que eu estou colhendo isso? Porque Deus não envia, Deus é pai, queridos, pense, um pai não vai dar um filho um pão amargo, como diz Jesus, ao filho que pede peixe, uma serpente, ao que pede pão, uma pedra, não é verdade? Ele, tão sábio como é, nós, sendo pequenos como somos, sabemos dar boas coisas aos filhos, que dirá Ele, que é o Criador, então, este toque de Deus vem pela dor, muitas vezes, acorda, o que eu estou fazendo? Por que eu estou atrelada a esta pessoa, que muitas vezes é tão inferior, tão raivosa, tão irada, que se vinga, que me leva para baixo, que, sabe, me tira do que eu quero, do que eu anseio, do que eu sonho? Por quê? Ora, porque isso está em mim, não é? Todo relacionamento, ele tem uma permissão do seu ser, você disse sim, e abriu suas portas para esse relacionamento, e para essa vibração no seu relacionamento, você pode fechar essa porta, abrir outra, desejar e pôr no universo o seu desejo, o seu anseio, o seu sonho, pedir a Deus esse universo de amor, que abra esse outro caminho, não o do ódio, mas o do amor que te aproxima de Deus, Senhor, eu busco amar, é o sonho nosso todo, Regina, amar e ser amado, não tem, a questão é simples, né? E são os problemas que eles fazem a gente crescer, eu acredito muito nisso, né? Porque, às vezes, durante aquele problema, é naquele momento que você vai à luta, que você, de repente, estuda alguma coisa, e, de repente, você estava naquela zona de conforto, né? Está tudo muito direitinho, muito certo, e daí vem o problema, que a gente considera aquele problemão, mas vem aquela luz no fim do túnel, mesmo no momento do problema, né? Maravilhosa, maravilhosa lembrança, é o axioma do nosso querido André Luiz, né? O problema é, na verdade, a solução para as causas anteriores que você traz como culpa, aí um dia vamos falar mais, a gente começou a falar no outro programa sobre a culpa, debaixo disso tudo, tem um sentimento muito grande de culpa, e a culpa te dá permissão ao sofrimento, sofrimento nas nossas zonas íntimas, mais profundas, mais ocultas, mas não é caso para nós tratarmos aqui, vamos ficar só no ódio, tá? Irmã, tem uma pessoa que ela não quer se identificar, mas ela fala assim que através do ódio, nós nos ligamos a entidades que não fazemos ideia da força negativa que tem. É verdade, André, olha, querida, é profundo isso, a gente é um campo, né? E temos que nos pensar como um campo, a gente não é uma pedra imóvel, a gente é um campo, e esse campo se liga a outro, né? Olha, olha na natureza, a montanha termina, o mar termina e vem a praia, a praia termina, vem o continente, aí sobe a montanha, tem a planície, o prado, enfim, a gente está em contínua e constante ligação, religare, ligare, o universo é Deus e a religião é aquela que se debruça para que com a consciência a gente perceba essa linha costurando tudo, linha mágica, encantada, maravilhosa, que é Deus unindo todas as coisas, ou amor, a lei de amor. Então, no ódio, nós vamos estudando, então, a lei de amor guiando os nossos passos, né? Está correto isso, amada? Eu acho que a gente precisa olhar para isso com muito carinho, é pertinente demais essa observação. Com certeza, com certeza, né, irmã? Essa ligação com o plano espiritual, né? A gente nos sintonizar com o plano espiritual, né? É, porque tem do outro lado também aquela luz que te chama, o ser que quer que você acorde, o ser que põe o livro, ou alguém falando algo, você fecha o livro, você não leu o evangelho, não é possível que saia novamente isso para mim, não é? Com certeza. Os dois campos têm, a ligação é sua, você pega lá e procura a frequência. Eu tenho essa liberdade, nenhum ser pode te subjugar a nível absoluto, é relativa toda subjulgação, toda possessão, toda opressão, ela é relativa. Lembra de Sócrates dizendo, eu sou livre? Estava prisioneiro, não é? Então, tem uma relativa liberdade, a liberdade é uma lei, dentro do livro dos Espíritos e das leis morais, né? Que é ali o terceiro livro, nós temos então a lei de liberdade, era uma lei, nós somos, né? Deus nos criou livres, o livre-arbítrio, ele existe, é que a gente não se empodera dele, a gente acha que não tem força para isso, né? É o que o Paulo fala, justamente a tribulação te leva, né? A perseverança, e a perseverança, a esperança. Então, para você ter esperança, você precisa perseverar, olhar a tribulação, olhar para ela, olhar para ela, orar, orar, buscar o coletivo, sai do indivíduo, não fique aí na cama, não fique deitado, levanta, busca o amigo, vai na igreja, se você é católico, se você é protestante, se você é xixinuê, se você medita e tem um grupo iogue, se você é vedanta, se você é hinduísta, não importa, lá no credo espírita está que o espiritismo, ele respeita profundamente todas as formas de adorar a Deus, de estar com Deus, de caminhar com Deus. Irmã, e agora, é chegado o momento, da gente nos sintonizar com a lei do amor, Vamos, vamos sim. Então, você que está sentindo essa sensação de ódio dentro de você, vamos nos sintonizar com a irmã Eliana neste momento. Vamos sim. Vamos reunindo os nossos pensamentos. fecha um pouco os teus olhos, sente um pouco o seu corpo, eu sou, eu estou aqui, eu sou luz e estou em um momento de sombras, trevas, meus olhos não conseguem ver saída, eles choram, minha alma se dobra, angustiada e triste. Pai, afasta de mim esse cálice, chorou lágrimas de sangue o Cristo. Por que será? Fenelon diz nesse momento no item 10 do capítulo, amai os vossos inimigos que sofreu essa tortura. Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não pode afastá-lo. Não o afaste, eu o beberei. Dá-me força a Deus para subir até vós nesse instante e alcançar o teu toque suave e o teu perfume intenso. Tira do meu peito essa tempestade, esse mar bravio como as ondas do mar de reno batendo as pedras. Enlouquecido, com a sensação de loucura e dor sem saída. Penso na morte, será que ela me daria solução? Não, porque eu me veria de novo no mesmo tormento e meus olhos ainda cegos não te veriam porque o ódio não me deixa verde. Apaga de mim esse ódio, Senhor. Arranca do meu peito, Senhor. Arranca do meu peito, Pai, essa dor. Ai, os inimigos, eu penso neles nesse instante. Que eles recebam a inflexão da minha prece. Senhor, não sabe o que faz aquele que se vinga, aquele que odeia, aquele que mente. Senhor, cobre com teu manto essa consciência errante, a minha e a dele. Transforma amigo e inimigo, porque ambos temos um só coração, o coração que vos criaste e ele é amor. É apenas um momento na eternidade, Pai. É apenas um momento na eternidade. Abençoa os nossos caminhos, Senhor, hoje e sempre. é enxugador das nossas lágrimas de susto e Nazaré, é enxugador das nossas lágrimas, Espírito de verdade. Toca-me nesse instante a todos que nos ouvem e estão conosco nesse pequeno momento de reflexão, de meditação, de oração. As flores bailam nos campos, as estrelas brilham nos céus, as águas correm, as crianças sorrirem. O amor existe. Que eu saia desse quarto escuro, que a vela da prece incendeia em mim o sol radioso da manhã e da esperança. Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti